Hoje vamos trapegar pelo universo das letras, da literatura, da linguística e da semiótica. E como o domínio dessas disciplinas pode não apenas capacitar uma pessoa a formar futuros professores, mas contribuir para que uma mulher negra possa entender e enfrentar não apenas o racismo acadêmico, mas também o racismo sistêmico e estrutural que caracteriza a sociedade brasileira. Música Nossa convidada de hoje tem uma carreira de relevo nas áreas das relações étnico-raciais e das culturas africana e afro-brasileira. Nascida e criada em São Paulo, filha de mãe baiana, é doutora em educação pela PUC de São Paulo, mestre em linguística e semiótica pela Universidade de São Paulo e licenciada em letras pela Unicid. Em sua trajetória acadêmica e profissional, dedicou-se desde cedo ao que chama de leitorização, preocupada em preparar seus alunos para a compreensão não apenas da literatura, mas da própria realidade social. Suas experiências profissionais e existenciais acabaram por encaminhá-la uma postura crítica do racismo na nossa sociedade e inseri-la na luta contra esse sistema de exploração e degradação da população de origem afro. Vamos conversar com a educadora e especialista em relações étnico-raciais, Eliana Ribeiro da Silva. Eliana, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa. O seu currículo é muito interessante, muito rico e desperta várias curiosidades. Vamos começar do Comecinho. Num texto autobiográfico, você diz ter tido uma professora que muito cedo despertou em você o prazer de aprender. Conta pra gente como é que foi isso. Boa noite, Carlos. Obrigada pelo convite para participar aqui do programa. Então, é assim. Foi a minha professora naquilo que se chamava lá na década de 70, de primário, na segunda série. Eu tinha alguma dificuldade na troca dos fonemas ao falar e escrever e escrevi uma composição, como se dizia naquele tempo, cujo título era Se Eu Fosse Uma Flor e escrevia a redação cheia de problemas na ortografia. A professora muito sensivelmente, no dia da reunião de pais, chamou minha mãe, expôs a minha dificuldade e também orientou a ela exercícios muito simples que ela poderia fazer comigo em casa mesmo, diante do espelho para que eu percebesse, não é, a emissão dos fonemas, o que fez com que rapidamente o problema fosse eliminado. Este gesto generoso da professora foi de uma importância na minha vida porque ela valorizou o meu conhecimento e capacidade de expressar. Isso foi definidor na minha vida. Ou seja, você passou a valorizar, então, a palavra escrita. Isso, a palavra escrita, a partir daí, começa a ter um lugar muito caro, não é? Embora não tivesse, evidentemente, essa percepção, mas também por ser uma menina, não é, educada nos anos 70, naquele tempo em que nós éramos educados mais para ouvir do que propriamente para falar, a leitura foi minha companheira, porque em casa nós liamos, havia materiais de leitura e aí um pulinho para a escrita, a minha própria escrita, assim que eu começo a avançar nos anos escolares. É interessante quando você fala de uma educação em que o aluno tinha que ouvir, ele não era quem falava, é interessante quando você cita também nesse texto autobiográfico a influência de Bell Hooks, que trabalha exatamente com a ideia, aquela ideia do, que chamaram de energúmeno, exatamente na questão da educação bancária, de enfiar coisas na sua cabeça. Claro, né? Paulo Freire muito generosamente nos lembra, né, a nós educadores, o quanto o nosso aluno, o estudante, de uma maneira geral, ele vem, não é, assim, repleto de elementos para que, a partir de todo esse conhecimento, os professores possam desenvolver as suas aulas, desenvolver, tirar daí o potencial para fazê-los avançar no conhecimento. E a minha professora já tinha feito, já fazia isso, né, fez isso ali nos anos, no início dos anos 70. Isso foi, para mim, muito rico. E você cita a Bell Hooks, né, que eu também cito e por quem eu tenho muita admiração, e ultimamente é uma leitura que eu tenho feito, principalmente quando ela fala desse conceito de auto-recuperação, em que, a partir da escrita das nossas histórias, nós podemos rever o nosso passado, né, de ausências, de opressão. Então, tudo isso nós vamos, como que num esforço de reunir sentidos, não é, construindo uma nova existência. E, então, acho que um elemento que você destaca muito na sua história pessoal é o papel desempenhado pela sua mãe. Algo que eu me identifico profundamente, porque também foi esse o caso. Fala para nós sobre isso. Ah, sim. Minha mãe, uma moça que muito jovem, saiu do estado da Bahia por volta de 17, 18 anos, vem para São Paulo, como muitos fizeram à época, né, ano, final dos anos 50, início dos anos 60, para tentarem a vida grande, a vida na cidade grande, né, uma vida melhor na cidade grande. E minha mãe, uma moça que veio trabalhar como empregada doméstica e de uma sensibilidade e curiosidade ímpares para nós, filhos dela, né, e com ela eu aprendi muito a respeito de ter uma postura atuante diante da vida. Interessante, eu gosto muito de lembrar isso, né, meus pais tiveram um casamento de 25 anos, ao final do que eles resolveram se separar, né, mas tiveram uma vida, uma vida afetiva, eu aprendi sobre afeto com os meus pais. Meu pai, um homem mais cisudo, e minha mãe, aquela baiana muito feliz e que sempre expressava com muita efusividade a sua alegria. Eu tenho dois ditados com os quais eu sintetizo as visões de mundo de meus pais. Meu pai era quem guarda tem. Minha mãe, dias melhores virão. E eu sou exatamente o equilíbrio entre as visões dos dois. Agora, algo que para mim foi muito importante, embora eles tivessem vivido um casamento, na minha visão de filha, um casamento que foi muito afetuoso, minha mãe não me educou para o casamento como um fim único para a minha vida. Ela dizia, você precisa ser independente. Uma coisa muito avançada para aquele momento. Exatamente. Assim era minha mãe, dona Durvalina. Uma baiana... Perdão, é o nome da minha madrinha. Pronto. Durvalina. Então, isso teve um papel muito importante na forma como eu encaminhei a minha vida. Tendo saído de casa, eu também, relativamente jovem. A época da faculdade, eu fui morar fora de casa para ficar um pouco mais próxima do trabalho e da faculdade em que eu fui estudar. mas sempre muito próxima da minha... Eu sempre muito próxima da minha família. E isso tudo foi fazendo com que eu tentasse enxergar o mundo para além do bairro, que era uma periferia da Zona Leste em que eu vivia à época. E a ideia de ser professora? Onde é que veio? Então, como desde cedo eu fui estimulada a ler e a escrever, um sonho de juventude era ser escritora. Eu me inspirei nos personagens dos livros em que eu li. Existe um livro que eu li quando eu estava com 12 anos, da Maria José Dupré, a mesma autora de Éramos Seis. Mas é um livro chamado, intitulado, O Romance de Tereza Bernard. Tereza Bernard era uma menina que foi se tornando jovem e mulher ao longo da narrativa, muito sonhadora e que depois, já adulta, ela viajou o mundo. Tendo lido essa obra, eu meio que tentei imitar Tereza Bernard. Foi uma influência importante na minha vida. Quando eu chego à universidade, eu cheguei com o desejo de ser escritora, ainda pensando nessa primeira obra que foi muito importante para mim, como jovem adolescente. Mas quando eu adentro a universidade, eu me deparo com professores, veja, nós estávamos nos anos 80, em plena ditadura, mas eu tive professores de literaturas, brasileira e portuguesa, e também de sociologia, que me remeteram a outras ideias que só ampliaram tudo aquilo que eu lia, ou que principalmente eu li naquele romance que eu acabei de citar. E aí eu pensei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser professora também, mas eu sempre fui uma menina ousada. Eu desejei ser professora universitária. Só isso. Só isso. E eu costumo dizer, aquilo que se chama hoje, de plano de carreira, à época eu não raciocinei com estas palavras, mas eu desenhei o meu percurso acadêmico e profissional. Eu procurei pesquisar sobre tudo o que eu precisaria saber e acessar para me tornar professora universitária. Naquele tempo, eu ainda não conhecia a Universidade de São Paulo. Com o passar dos semestres letivos, eu fui tendo contato com professores que também haviam sido, ou eram, professores lá na Universidade de São Paulo. Aí eu comecei a desejar ser estudante desta universidade. Então, foi meio por aí, me inspirando nos meus professores e também vendo colegas que já atuavam na educação infantil. Mas eu repito, eu não queria ser professora de pequenos. Eu queria ser professora universitária. E exatamente a partir desse ponto nós vamos começar lá o nosso segundo bloco. Como é que foi essa coisa de você se tornar professora do curso de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, sendo uma jovem negra? Vamos para essa experiência no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto